Opa, então hoje eu vou tirar a dúvida de Marim, Edim e Marina, eles perguntam Tiago, qual o passo a passo pra montar minha farmácia? Então, se você tá aqui no Stories do Instagram, vai lá no IGTV que esse vídeo vai ficar longo, tá bom? E você que tá aqui comigo no YouTube, taca o dedão aqui, ó, curti, tá bom? E se inscreve no meu canal, olha, aqui a gente tem vídeos voltados para você que quer montar a sua farmácia, a sua drogaria, beleza? Então, se assim como Edim e Marina você tem dúvidas, deixa aqui embaixo no comentário e me segue lá no Instagram e coloca a dúvida lá, eu faço as caixinhas de perguntas, tá bom? E a gente tem uma interação até melhor do que aqui no YouTube, beleza? Então, me segue lá, arroba Tiago Miranda Farmacêutico, beleza? E também, se você quer saber quando eu vou ficar ao vivo, eu coloco lá pro pessoal no grupo do Telegram, t.me barra Tiago Miranda Farmácia, então, vai lá, se inscreve, participa do meu grupo do Telegram pra que você não perca nenhum conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Tiago, qual o passo pra eu abrir uma farmácia? Então, o primeiro passo, esse é o mais importante de tudo pra você montar sua farmácia. É você estudar sobre o montar uma farmácia. É você compreender as nuances que estão por trás da montagem de uma farmácia. Você compreender a visão do empreendedorismo farmacêutico. Tiago, como é que eu faço isso? Simples. É participando do meu treinamento, é... ComoMontarMinhaFarmácia.com, beleza? Então, você, aqui embaixo no link da descrição, tem um link que eu falo um pouquinho mais sobre esse treinamento, beleza? Então, participa lá. É o primeiro passo pra você montar a sua farmácia lucrativa e já ter retorno, beleza? Pois é. Tiago, quais são os outros passos? O segundo passo é você verificar o local apropriado pra montar sua farmácia. Cada local, ele vai te dar um valor de faturamento. Posso ser que o faturamento seja bom pra você e não seja bom pra outra pessoa? Por exemplo, fazendo avaliações, consultorias pra algumas pessoas, a gente... A pessoa tava buscando um local melhor do que o que ele tava. Então, a gente fez a viabilidade e ele identificou que aquele local era bom pra ele. Na época, o local era em torno de 60 mil de faturamentos mensais. Hoje, ele tornou me contactar e a gente fez uma nova avaliação pra ele. Mas ele já queria um local pra faturar 250 mil reais. E aí, quando a gente avaliou um outro local, faturava só 150 e ele não queria. Então, ou seja, ele já sabia o que é que ele queria. Então, assim também é você. Às vezes você fala assim, pô, Tiago, não. O faturamento pra mim de 40 mil tá ok. Então, você identificou que esse local fatura 40 mil reais? Poxa, então já fecha ali aquele local pra montar sua loja. Ah, não, Tiago. Eu quero o faturamento de 200 mil. Então, a gente vai correr atrás de um lugar que lhe dê o faturamento de 200 mil. A gente faz isso através da viabilidade técnica. É onde a gente elenca pra saber o valor que aquele local pode te dar de faturamento. Beleza? Pois é. Então, você primeiro precisa aprender sobre o negócio farmacêutico. Aí, lá no meu treinamento eu ensino. Segundo, você precisa saber o local ideal. O terceiro passo é você identificar os documentos que precisa pra montar aquela sua empresa. O quarto passo, você vai fazer o contato com os fornecedores para ter os produtos. Depois, você vai aí escolher o mix de produtos que você vai trabalhar na sua loja. O sexto passo, você vai apresentar essa farmácia para a comunidade. Entre esses passos, a gente falou passos grandes, né? A gente tem passos intermediários. Por exemplo, na hora do fornecedor, você precisa fazer a certificação de cada fornecedor, identificar o prazo que eles entregam, verificar como é a estratégia que você vai usar, adotar para ele te dar um crédito. Então, tudo isso você precisa... São passos que a gente fala intermediários, né? Dentro desses grandes passos. Beleza? Eu só trouxe aqui esses passos maiores para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? E olha, e se você quer montar sua farmácia, aqui embaixo no link da descrição, tá bom? Clica lá e conhece um pouco mais do meu trabalho para que eu possa te ajudar também, beleza? E olha, se você tem dúvida, assim como Marina, assim como Aldin, coloca aqui embaixo na descrição que é uma satisfação eu poder esclarecer a sua dúvida, tá bom? Que Deus te abençoe enormemente e nos vemos em breve. Até mais!